Vitor, Tupanzinho joga pra cima, abriga pelo meio, Grandalhão Bernardo faz o toque de cabeça, Jameli tem o domínio, bobeou, Tupanzinho tomou, Marcelinho olha a chance, linha de fuda no pênalti, não há nem o que discutir, não há nem o que conversar, perdeu a bola o time do Santos, Tupanzinho meteu na frente, Marcelinho ligeiro, ligeiro, veio lá por trás, se esticou o Cupertino, Marcelinho atingiu as pernas do Marcelinho, ele foi com uma perna e pegou com a outra, ele foi com a intenção com a perna direita e acabou atingindo com a esquerda, Ronaldo César Coelho, é assunto pra você. Pênalti claro, a imagem foi clara, o zagueiro quando deita na área, 90% dos lances são pênaltis, o zagueiro já foi vendido e não teve outra alternativa de fazer o pênalti nem marcado de um cerdeiro. Curioso é que ele foi com a perna direita, não achou e atingiu com a esquerda. Um minuto e cinquenta e cinco, a chance do Corinthians, a torcida pode enlouquecer de vez. Aí o Marcelinho, ele e o Edinho, partiu o Marcelinho, pé direito, bateu, BOOOOOOOL! Marcelinho é do Corinthians! Goleiro do lado, bola do outro, o Edinho não saiu nem na foto, um para o Corinthians, zero para o Santos, começa impossível o timão. Dois minutos de jogo, primeiro ataque, pênalti claro, Marcelinho com categoria, tocou nela, saiu pro abraço. O Cerezo botou lá pro Ronaldo, o Corinthians sai pra tomar o espaço na marcação, o Galo não tem o domínio. Luiz Miller, aí vem o Pia apoiando como ele gosta, Miller pediu de novo, trabalhou atrás com o capitão Galo. A enfiada de bola é muito boa, excelente, saiu o Ronaldo, olha o toque, olha o gol, olha o gol, olha o gol! GOOOOOOOL! Macedo é do Santos! E um lindo gol do Santos, que já merecia, tinha partido pra cima do Corinthians. A bola enfiada e muito bem enfiada pra Macedo, é a especialidade dele. Ligeiro botou na frente, o Ronaldo saiu, deu um tapinha na bola, partiu pro abraço, tudo igual em Ribeirão Preto. Doze minutos, primeiro tempo pra você curtir de novo. Você que é torcedor do Santos em todo o Brasil, e você que gosta do futebol. E lá vem Corinthians, linha de fundo. Grande jogo, hein? Tá se tocando no meio pra Zé Elias. Marcelinho já partiu, a posição é legal, excepcional o lançamento do Zé Elias. Piá não estava, o Viola no meio, o Tupanzinho também, cruzamento pra Viola, fecha Marques. Aí Viola! GOOOOOOOL! Viola! É! É do Corinthians! É! Viola, artilheira, artilheira, bola perdida. Marques consertou de cabeça, ele rachou junto com o Maurício Cupertino. Meteu o pé esquerdo, uma bola, botou no gol. Corinthians na frente, Viola. Dois para o Corinthians, um para o Santos. Esperto o ataque do Corinthians, só que a defesa do Santos é uma baba, Raul. É lá como cá, também é lateral esquerda, não tem ninguém. Você viu na repetição da imagem, o Marcelinho para, levanta a cabeça, olha o melhor posicionamento e mete a bola. Tanta liberdade assim, é impossível, quer tomar o gol, né? Foi o quinto e cinco do primeiro tempo, dois para o Corinthians, Viola, um para o Santos. É, e foi o quinto gol do Viola que depois veio abraçar o Eduardo e falou rapidinho. Eu não te falei o que eu ia fazer, provavelmente se referindo à sorte que ele costuma dar contra o goleiro Adinho. Passamos aí dos cinco minutos desse segundo tempo, dois a um, Corinthians. Continua bom o jogo. Santos está morto, não. Giovani. Dois na marcação, ele joga em cima das pernas de Zé Elias e é outro escanteio para o Santos. Giovani vai buscar posicionamento na área. Por lá vai chegar também o Galo, número 20, e o Cupertino, número 2. Os três grandalhões do time do Santos. Corinthians busca a marcação com o time inteiro, a exceção do Marques. Todo o time do Corinthians na área, Macedo na cobrança, no capricho, quem sobe é no gol. Boa! Giovani! É do Santos! Giovani foi lá em cima no terceiro andar. Meteu a cabeça na bola, saiu para o abraço. Dessa vez não foi o Galo. Eles se preocuparam com o Galo, fechou por trás o Giovani. Também é alto, 1,90m de altura. Foi lá em cima, meteu a cabeça nela. Falhou de novo a defesa do Corinthians. É jogar bola alta na área que o Corinthians se complica. Tudo igual. O Santos quer mais. Luiz Miller, Macedo na área. Tanto lançamento para Macedo. De qualquer maneira, Pinga tirou de lá. Tudo igual outra vez no grande clássico em Ribeirão Preto. Tanto lançamento para Macedo. Tanto lançamento para Macedo. Tanto lançamento para Macedo.